um tanquezinho ali no no esquel do do container tu tinha visto não primeira vez tamo junto galera canal clandestino channel ué isso aqui é nova pra mim algum gerador, alguma coisa show de bola novela pra macho drasticamente reduzida quase que eu pego o murinho ali sexta-feira da paixão feriado nós trabalhando nós eles todo mundo abaixar isso aqui um pouquinho pegar uma caixa aqui na no porto de gateway vamos ali pro vamos ali pro deixa eu passar valeu tio vamos ali pra e vixão tá movimentado aí hoje deixei minha caixa lá no fundo aí voltando aqui eu errei a entrada aqui entrei lá e tomei enrabado essa rotatória aqui não prestei atenção e entra ele pra dentro ali o cara olhou pra mim e não gostou não esses caras desse chante aí falou que você não pode entrar aqui não eu falei assim ah cara eu errei aqui não vou dar ré nem nada que eu não posso dar ré né mas eu tive que ir lá no galpão lá no fundo pra sair vai eu hein tamo bem de saúde bom bem de saúde bem como eu dizer né eu fiz eu falei eu ia levar meu moleque lá no pediatra lá esses dias aí to sentado lá olhando pra parede lá tem uma placa lá né você homem com mais de 30 anos eu falei assim é eu é nós ele venha levar uma dedada no cu eu falei assim opa não é eu não não brincando tinha lá uma uma placa lá falando de de pra fazer check up né check up aqui esse completo esse aqui agora que me cria confusão aqui né como é que é acho que lá eu não posso entrar aqui é uma faixa só né vamos por aqui pra fazer o check up completo eu falei assim ah cara vamos fazer esse trem aí faz exame de 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 tudo eles tira lá um monte de de negocinho lá de sangue né e faz a colesterol faz diabetes faz fígado faz sai lá os valores lá da próstata sai sai tudo check up completo né então tem que sair tudo mesmo aí na hora lá na hora assim depois de alguns minutos eles te dão lá já o de de que sai de hepatite parece hepatite é HIV sai esses aí eles já saem na hora né já te dão lá já e você já sai feliz né você opa alguma doença venérea né venérea sei lá alguma coisa na na cabeça da cerola esses aí já saem mais rápido aí os outros eles saem no outro dia né ah os primeiros tudo de boa né eu falei assim opa fudemos igual danada e tamo de boa brincadeira de novo é não sei pra que que eles colocaram essas porra desses negócios aqui ó aquele espelho ali do cara desse motor aqui já foi trocar duas vezes tá quebrado de novo deve ter batido nesses troços ali tá tudo trincado lá né bom fiz o negócio todo aí chegou o exame lá né lá em casa lá chegou o exame chegou no e-mail né que eles mandam no e-mail e colesterol tá lá em cima né tá daquele modelo aí dá problema de cardiovascular também porque a yakuza aqui lá dá diabetes e outras merdinhas lá que eu nem sei o que que é né aceita aí moral da história nós achamos nós estamos sarados é uma porra nenhuma eu fiz os exames lá na Itália lá né vou ter que voltar lá que eu tenho que procurar um um cardiologista lá agora fazer o resto dos exames que eu fiz lá na Itália e o resultado dos exames são tudo italiana aqui aí eu conversei com o médico meio aqui ele pediu outras coisas o resto assim a diabetes a minha família toda tem principalmente do lado do meu pai não tem diabetes então eu sempre tenho que tomar cuidado mas o que mais ele me preocupou ali foi isso que o rapaz falou esse cardiovascular você tá com problema de cardiovascular aí eu vim conversar com o médico aqui o médico não é não é pela idade sua não tem que dar uma olhada eu falei assim tá mas e qual que é o risco você rir você tem uma parada cardíaca e morrer e ó tá de boa né eu pensei que ia ser alguma coisa pior achei que ia ser uma coisa bem pior tipo o médico me ligar e falar vem cá leva uma dedada no cu né pô o cara vai só morrer e tá de boa e o jeito que ele explicou pra mim ficou até engraçado eu falei não a única coisa que pode acontecer é que você tem uma parada cardíaca e morre pronto e eu preocupado com a dedada no cu e aí não tá tranquilo tá tranquilo a dedada no cu pra tá tranquilo que os valores aqui os números aqui da próxima tá de boa mas se você quiser ir lá eu falei assim não ainda não ainda não deixou me decidir ainda não tô decidido tô na dúvida ainda tô na dúvida mas o bagulho é sério galera quem tem mais de 30 anos aí compense lá dar uma olhada vai lá e faz um check-up completo porque você acha que tá bom pode até tá bom mas o treino pode tá ruim você não sabe pode piorar e quando menos esperar trem pipina aí igual ele falou né falou assim é problema cardiovascular né alguma veia causa do colesterol não sei eu não eu não fiz a eles tem que olhar o negócio mais aprofundir mais lá o trem por que eu tô falando se tem que tá verde e aí eu pensei é por causa da cerveja que que é que eu como muita carne que eu como carne pra caramba carne vermelha eles não falam eles falam que tem que fazer os testes tudo direitinho tem que né tem que fazer a porra toda pra te dar um diagnóstico pode ser tem estresse o senhor está estressado nossa senhora o senhor tá estressado eu vou assinar o nome aqui eu dei jeito aqui igual que o senhor falou que eu tô com problema no coração o estresse diminuiu tremendo vou morrer vou morrer agora graças ao papai do céu eu nunca sempre fui de boa saúde nunca tive nenhum problema de saúde grave nunca tive nenhum tipo de operação nem nada nunca quebrei um osso proveito de fígado vesícula ou renal ou nada coração nada graças a Deus sempre fui de boa saúde mas como eu falei passou dos 30 e alguma coisa aí 40 vai lá dar uma olhadinha porque as vezes você acha que tá bom aí quando é fé igual eu falou né dá um dá um brogodói no no bombeador de sangue aí e pronto tá fudido o fulano tava bem tava mas morreu como assim cara morreu tava bem mas morreu até pra descobrir outra coisa que a diabetes é foda também tal da porra da diabetes ataca as vistas tudo mal rolo diabetes é foda eu vejo meu pai sempre sofreu meus parentes tudo sempre sofreu com isso então tomando insulina estranho assim é complicado bom é isso aí vou deixar muito comprido não que eu não vou editar nem nada deixar do jeito que tá aí daqui lá pra cima eu gravo mais trocando ideia com vocês já tem tempo eu não faço vídeo beijo na bunda até a próxima quantos minutos já tem 13 minutos e 14 segundos beijo na bunda até a próxima tchau tchau tchau